Oi, oi, meninas! E oi, meninos! Bom, gente, apareci aqui no canal. Vocês viram aí quem me acompanha no Instagram, que eu fiquei meio doente esses dias. Fiquei bem doente, na verdade, desde que voltei de São Paulo, que eu peguei uma friagem. Minha imunidade abaixou muito, que eu peguei, tipo, 3 graus, voltei de ônibus gelado. E aí cheguei de madrugada no Rio e tive que andar até o metrô, um frio do caramba, enfim. Acabei com a minha garganta toda, minha imunidade já não tava das melhores. E aí eu fiquei muito resfriada, inclusive tô tomando antibiótico, olha. Aqui do lado da minha cama tem todos os remédios que eu estou tomando. Tô tomando muito remédio, gente, pelo amor de Deus. E aí deu tão ruim que a minha imunidade abaixou tanto que começou a aparecer ferida na minha boca. Vocês podem ver que minha boca agora tá com hidratante labial e tal, tá melhor. Mas tava pior, assim, minha boca tava podre. Eu cheguei até a pensar que eu estava com herpes. E aí eu fui no hospital e tal, e aí o médico falou pra mim que não era herpes. Que a minha boca estava estourando realmente por conta da minha imunidade baixa. E que não sabia o que fazer. Aí eu fiquei muito nervosa, né, porque eu falei assim, pô, ainda preferia que fosse herpes. Que aí pelo menos dá uma tratada, né. Mas isso a gente não sabe o que que é. Então eu tive que esperar dias passar e eu tava me sentindo muito feia. Tava me sentindo horrível. Não tava querendo aparecer nos vídeos. Com muita dor na boca também. Eu tava com... Minha gente de vídeo ficou atacada porque minha imunidade abaixou. E aí minha gente de vídeo atacou. Não tava conseguindo comer direito. Ainda não tô conseguindo. E eu fiquei bem sumida aqui. Então eu peço desculpa a vocês. E peço pra vocês assistirem os vídeos também, gente. Os próximos vídeos que eu postar, entendeu? Porque pra não deixar meu canal flopar que eu fiquei os dias sumidas aí. Enfim, mas hoje vai ser o primeiro dia que eu vou sair de casa. Depois de muito tempo. Porque eu estava só de repouso. Hoje é a minha cena da minha Maia, gente. Olha a festa dela. E assim, eu não vou poder fazer muitas coisas que estão meio debilitadas. Eu tô com a boca machucada e tal. Mas eu vou porque todos os meus amigos vão. E eu tô sentindo uma vontade de sair de casa, gente. Porque eu já tô surtando já. De só ficar vendo o meu quarto e a minha TV. Entendeu? É muito ruim ficar assim. Ainda mais que eu sou uma pessoa que sou acostumada. Tá sempre saindo de casa. Sempre viajando. Então quando eu fico doente, eu fico pior ainda. Porque eu fico presa em casa, sabe? Então eu fico me sentindo mais doente ainda do que eu já tô. Então eu acabei de tomar um banho. Vou começar a me arrumar agora pra poder ir. E vou gravar tudo pra vocês. A festa dela vai ser com o tema assim. Festa na piscina e tal. Com o party. Então a maioria das pessoas vão de biquíni. Eu como eu sei que não vou entrar na piscina. Porque tipo assim, tá sol. Mas não tá tão calor assim. Eu vou colocar um cropped e um short jeans. Pra ficar bem básica mesmo. Eu tô pensando em colocar esse short preto aqui. E esse croppedzinho. Porque é o look mesmo, gente. Não é pra ir arrumada, festa arrumadona, nem nada não. Nem vai poder ficar gravando muito lá. É mais pra gente curtir mesmo. Então eu vou colocar esse lookinho aqui. E pra piorar, eu ainda tô naqueles dias, né gente? Gente, olha como é que minha boca tá ridícula, tá vendo? Mas tava muito pior. Minha pele também tá toda zoada. Gente, eu fiquei acabada. Sério, sério. Tipo assim, minha unha não tá feita. Minha sobrancelha não tá feita. Meu cabelo tá ressecado. Eu me acabei nesses dias que eu tava doente. Então eu falei que hoje eu realmente preciso sair de casa. Pra eu pelo menos dar uma respirada por um segundo. Porque eu tava me sentindo muito mal, gente. Ficar dentro de casa assim, trancada. Eu fico pior ainda. Porque eu me sinto debilitada. Nossa, péssimo, péssimo, péssimo. Mas vamos tirar essa energia. Vamos colocar o look. Pra começar a fazer uma makezinha bem básica mesmo. Vou fazer a maquiagem bem básica. Só pra esconder essa cara feia aqui que eu tô de doente. Vamos lá, né gente? É o almoço comigo mais feio da história desse canal. É só aceitar mesmo. E os meus amigos já sabem que eu não sou assim sempre, né gente? Quem nunca? Não tem como ser bonita 100% do tempo. Então eu vou dar uma penteada no meu cabelo aqui. Que ele tá pedindo por socorro uma hidratação no salão, entendeu? Que ele é outro também. Que eu não tô conseguindo cuidar direito. Porque eu tava doente. Tava tendo febre toda hora. Aí toda hora suava, sabe? Quando passa a febre. Que você dá aquela suada. Aí sua isso. Deixa o cabelo todo suado. Aí às vezes tinha dias que eu ia tomar banho só de noite. Porque eu tava sem forças. Aí eu não lavava o cabelo. Então tipo assim. Tá tudo num estado de calamidade. Que a gente sabe que quando o negócio der errado, meu amor. O negócio vai dar errado firme. Tipo, eu preciso fazer as minhas unhas. Eu preciso fazer a minha sobrancelha. Eu preciso hidratar o meu cabelo. Eu preciso cuidar do meu rosto. Porque quando você tá ferrada assim, minha filha. A vida te dá uma avalante, né? Aí se for pra você ficar feia. Você não fica feia. Você fica logo horrenda. Então eu já fiquei logo horrenda. Pra vocês terem noção. Eu nunca fui uma pessoa que tive tipo assim. Problema pra sair de casa com toda a minha aparência. Pra vocês terem noção. Eu tava saindo de casa de máscara. Porque eu tava me sentindo feia. Vocês tem noção do que que é isso, gente? Você saiu de máscara porque você tá se sentindo feia. É o áudio do áudio da minha vida. Vou começar uma makezinha agora. Básica. Nada muito pesado, não. É só mais que eu pôr e esconder minha cara feia. Você pode esconder que eu tava feio. Eu ia ter que passar uma base na cara inteira, né? Mas a gente vai dar uma segurada. E eu não vou passar a base, não. Vou passar só o corretivo mesmo. Porque vai ter todo mundo, tipo assim... É uma festa na piscina, sabe? Então meio que vai ter gente que vai tá molhada de piscina e tal. Ninguém vai tá, tipo, muito arrumado. Mas como eu tô feia, eu preciso até fazer uma maquiagenzinha assim. Mais bem feita, né? Pra ver se dá uma melhorada. E eu não sei nem como é que vai ficar minha cara depois de maquiagem, gente. Porque esses últimos dias, como eu disse, que eu tô me sentindo feia. Eu nem lembro mais como que é me sentir bonita assim, maquiada, sabe? Então... Ai, nem sei. Minha sobrancelha também tá caótica. Eu vou ter que passar um corretivo em cima. Porque não deu pra fazer. E aí pra piorar, eu também tô de TPM. E vocês sabem como eu faço a sobrancelha de TPM. Porque eu fico muito sensível. Sinto muito mais dor. E acaba que sempre calha aqui. A minha sobrancelha cresce justamente na época que eu estou de TPM. É que eu estou naqueles dias. E aí eu sempre enrolo pra fazer. E acaba que fica acumulando mais ainda. Ela tá precisando fazer... Ela tá na Júlia já. Já tá ficando um negócio ridículo. Mas a gente vai acertar isso com o corretivo. Porque nesse momento agora, nessa altura do campeonato, não tem como fazer a sobrancelha não, gente. Não dá, não dá, entendeu? Cheio de dor. Não dói muito, vocês sabem. Então eu vou passar só essa pastinha da Mari Maria. Que assim, é a minha vida, gente. Eu só uso essa pastinha pra minha sobrancelha. E chegou tanta maquiagem legal aqui em casa, gente. Chegou maquiagem da Linha da Selena Gomes, da Ariana Grande. E eu tô tão doida pra gravar pra vocês. Só que como eu tava doente, principalmente com coisa no rosto, né? Na boca. Não tava dando pra gravar vídeo. Porque eu tava com vergonha de aparecer assim, sabe? Porque tava feio mesmo. Parecia que eu tava com um monte de... Agora me deu uma melhorada. Mas parecia que eu tava com um monte de pereba na boca, gente. Tava nojento. Aí eu falei, ah, não vou aparecer assim no YouTube, não. Porque assim, a gente tem intimidade. Mas eu não tô aparecendo assim nem pros meus amigos. Que nem pros meus amigos eu tava mandando foto da minha cara zoada, gente. Que senão eu ia dar um susto em todos eles. Que eles iam cair pra trás e arraxar a tela do telefone. Não é drama, gente. Tava feia, anêmica e caótica. Na companhia lá no Instagram, vi que eu tinha feito o exame pra ver se eu tava com anemia. Porque eu tava me sentindo muito fraca. Tava dormindo em qualquer lugar. E descobri que assim, gente. Até os 19 anos, você ainda é considerado criança, assim, quando você faz exame, sabe? Você ainda não usa as porcentagens e as quantidades lá de colesterol e tal de adulto. Então, segundo a tabela das crianças, tipo, se pra... Exemplo, não lembro exatamente o número. Mas se pra ter anemia tinha que estar abaixo de 35, o meu tava tipo 36. Que é quase uma anemia. Entende? Tipo assim, tô na risca, sabe? Então, assim... O negócio tava meio complicado pro meu lado, né, gente? E aí, nossa, aquela minha viagem de São Paulo que eu fiz... Muita gente até me perguntou, assim... Então aproveita pra fazer um Maqui Fala pra conversar com vocês. Tenta ou pouco que ela apareça aqui. Muita gente perguntou por que eu não fui no aniversário da Melody. Gente, eu não fui porque eu já tava começando a ficar mal ali. E aí eu falei assim, cara, eu não vou no aniversário dela. Aí eu achei uma passagem pro Rio, que ia chegar às 6 horas da manhã. Eu falei, vai ser essa passagem mesmo que eu vou pegar. E acabou que eu não fui. E não arrependi de não ter ido, gente. Porque eu realmente não estava bem. Se eu ficasse mais um dia em São Paulo, eu ia ficar pior ainda. Porque tava muito frio lá, gente. Muito frio. Tipo assim, sensação térmica de 3 graus e tal. E a gente saindo de noite. Então eu tava acabando comigo. Eu tava acabando com a imunidade. E eu sou uma pessoa que eu já sou frienta a beça, gente. Não só pelo fato de ser carioca. Mas assim, pelo fato de tá acostumada a não sentir frio, entendeu? Então tipo assim, qualquer 20 graus que faz, pra mim já tá friozinho. Pra mim já é frio. Já é frio a beça, 20 e poucos graus. Então, né, pra quem tá acostumado com calor de 40 graus, 20 graus é frio. E aí eu pegando 3 graus, tipo, eu tava acabada, gente. Eu tava realmente no estado assim. De calamidade. Aí, tipo assim, aquele friozinho de 3 graus acabou comigo. Acabou comigo. E eu só fui sentir o efeito dias depois. Porque eu, tipo assim, eu comecei a ter febre. Só que eu falei assim, ah, febre, não tô com dor de garganta, tá suave. Quando eu fui ver, gente, eu tava tendo, tipo assim, febre 38 graus todos os dias. Todos os dias. E aí eu fiquei uns dias só tomando de pirona, que é o remédio pra febre. Porque eu não tava com dor de garganta. Então eu não tava tomando remédio de dor de garganta. Só que mal sabia eu que no fundo, no fundo, tinha uma dorzinha de garganta ali. Que eu não tava sentindo ainda. Mas que já era pra eu ter começado a tomar um ibuprofeno, né? Um remédio anti-inflamatório. E aí acabou que eu fui ter febre, 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 febre. Aí a minha gendivite atacou. E aí eu comecei a ter febre por causa da gendivite também. Aí eu comecei a ficar toda problemática, tudo cheio de ziquizira. Aí eu fui no médico com a minha mãe. A gente foi no médico. E aí o médico me passou o antibiótico. Ele me passou, na verdade, quatro remédios. Pra eu poder tomar. Um corticoide, um anti-alérgico e um antibiótico. E o outro era uma pomada que eu podia passar na boca, né? Que até então ele falou pra mim que não era herpes. Então ele passou uma pomada de... Sei lá o que que era aquela porcaria daquela pomada. Eu sei que não adiantou porcaria nenhuma aquela pomada. Inútil. Só foi adiantar quando minha mãe comprou uma outra pomada pra mim. Que é uma pomada de herpes. Mas que ajudou a cicatrizar. Entendeu? A ferida que tava na minha boca. Porque é aquela lá que o médico passou, gente. E nada. Nossa. Sei lá. Péssimo. Ele passou a pomada nada a ver. Que não adiantou nada na minha boca. Que tipo... Sei lá, gente. Gastei dinheiro à toa. Aí eu já tava ficando sem esperança. Porque eu falei assim. Eu posso estar doente. Posso estar toda ferrada por dentro. Mas eu não vou transparecer por fora, né? Mas eu ficar com essa boca ridícula, gente. Se eu saio na rua. As pessoas vão tomar susto, né? Então eu parei de sair na rua, gente. Eu não ia nem na pracinha. Aqui do lado da minha casa. Pra poder tomar um açaí. Que tem tanta quanta açaí, gente. Que eu tô doido pra tomar. Eu não ia nem tomar um açaí. Eu não fazia nada. Não fazia nada. Fiquei uns... Uns quatro, cinco dias assim. Sem fazer nada, gente. Aí eu falei. Ah, não. Não dá pra ficar capenga. Assim não. Aí ontem teve o aniversário da Duda Barbosa, né? Minha amiga. Eu não consegui ir porque eu acordei muito mal. Acordei com febre. O aniversário dela era meio dia e meia. Era almoço. Não consegui ir. E de noite teve a festa da Juliana Baltar. Que eu também não consegui. Que eu também tava mal. Aí eu falei. Ah, gente. Hoje com a festa da Melmaia. Que era uma festa que eu não queria perder por nada. Porque todos os meus amigos vão. Entendeu? E aí eu falei. Pô. Hoje eu acordei um pouco melhor. Ainda tô feia. Eu ainda tô feia. Horrenda. Horrível. Mas assim. Fazer o que, né, gente? Acontece. Então eu vou. Aí eu decidi ir. E ó. Terminei a make aqui agora. Falta passar só um iluminador. Porque eu vou passar um pouquinho de iluminador pra dar uma iluminada assim, né? E dar uma secada no meu cabelo também. Que meu cabelo tá podre. Aí eu resolvi ir hoje. Tipo assim. Eu não posso fazer muito esforço, né? Não posso... Muitas coisas eu não posso fazer, né, gente? Não posso beber. Não posso fazer nada. Mas... Fazer o que, né, gente? Eu vou pra curtir com os meus amigos. Dar uma distraída na minha mente. Como eu falei pra vocês também. Esse negócio de ficar só dentro de casa. Eu sinto que eu tô mais doente ainda. Parece que eu... Não sei se vocês estão assim. Mas parece que eu demoro mais ainda pra melhorar. Parece que eu... Tipo assim. Tô tão doente que eu não consigo nem sair de casa. Eu tenho que ficar de cama. E eu sou uma pessoa muito ativa. Eu tenho horror a ficar doente de cama assim o dia inteiro. Não que eu não fique na minha cama o dia inteiro. Mas eu fico na minha cama porque eu quero. Você ficar porque você tá doente, porque você tá debilitada, é diferente, entendeu? É outra sensação. É outra coisa. Passei um lipetite aqui na minha boca pra tentar dar uma melhorada. E tava desabafando nos stories. Porque eu fiquei uns dias sem postar story. Ai, tô até... Engasgando aqui. Tava postando só a caixinha de perguntas. Outros dias eu nem apareci. Porque eu tava meio desanimada. Não tava me sentindo muito bem. Como eu disse pra vocês, tava me sentindo muito feia. E, enfim, gente. Não vai ser uma feridinha na minha boca que vai fazer eu parar de trabalhar, né? Até porque, né? Tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, né? Se não, meus amores. Se não, acabou. E... Enfim. Eu vou assim mesmo. Meus amigos que lutem já me viram pior, eu acho. Não é uma feridinha na boca que vai me fazer ficar feia. Eu vou falar que eu fiz um preenchimento labial e tá cicatrizando. É isso. Mas eu vou mostrar meu look pra vocês. Qual foi o look que eu escolhi. Como eu disse pra vocês, gente. É uma festa que é, tipo assim, é ter uma... Livre, piscina e tal. Não é aquela festa que a gente vai arrumado. Então eu coloquei literalmente um short e um cropped. Vou levar um corta-vento, uma shoulder bag e tá suave. Inclusive, o dia tá lindo, gente. Gratidão total, sério. Tipo assim, vocês não têm noção do quão bom é eu estar em pé, sabe? Eu estar, tipo... Cara, nos últimos dias eu não tava conseguindo levantar nem da cama pra nada, gente. Não só pelo fato de estar me sentindo feia. Nem nada disso, não. Mas de estar doente mesmo. De estar sentindo febre. Tipo, estar com o termômetro aqui do lado da cama. Porque toda hora eu tava tendo febre. Toda hora eu tava mal. E tava ficando complicado. E sabe quando você já começa a ficar sem esperança, sabe? Que você, tipo, não sabe quando que você vai melhorar. Que você começa a aceitar. E aí eu não conseguia nem tomar banho. Eu ficava só deitada, deprimida. E isso tava acabando comigo. Porque eu não sou assim. Eu não sou essa pessoa assim, deprimida. Que fica de cão o dia inteiro. Eu sou ativa. Entendeu? Eu tava doida pra sair de casa. Pegar o ar. Respirar um pouco. Entendeu? Dar uma aliviada. Fugir um pouco dessa realidade de estar doente. Doente, doente, gente. Ficar doente é muito ruim. Sério mesmo. Eu agora vou começar a me alimentar direitinho. Vou voltar pra academia. Porque eu nunca mais quero ter problemas. Óbvio que eu vou ficar resfriada e tal. Mas eu nunca mais quero ter problemas. Por conta da minha imunidade. Sério. Isso não tem cabimento, gente. Sério. Eu tenho condições de comer bem. E tal. Graças a Deus. E não como. Mas eu vou comer. Vou fazer tudo direitinho. Pra eu não ficar com essa parada de imunidade baixa. Que é muito chato, gente. É muito ruim. Muito péssimo. Muito mal. Ficar tomando um monte de remédio. Todo dia. Que ataca o estômago. Eu não sou muito fã de ficar tomando um monte de remédio. Porque eu acho que muito forte. Tem que tomar antibiótico. Que eu não gosto. Então eu não quero mais. O bloquinho vai ser esse. Esse, gente. Scropedizinho. Esse cropedizinho aqui. Bonito. Isso ainda tem tinhas. E meus shortigadinhos bem piripiri. Ui. Porque é sobre isso. Que se não for pra voltar assim. E renasci como uma fênix. Meus amores. E voltei 300 vezes pior. Pois vocês se preparem. Que essa semana eu vou gravar um monte de vídeo. Eu falei pra vocês. Que chegaram a maquiagem. Estar ali em cima. Tem maquiagem pra testar. Da Ariana Grande. Tem maquiagem da Selena Gomez. Pra testar. Tem muito vídeo legal vindo aí. Essa semana. Então se você ainda não tá inscrito aí no canal. Se inscreve. Que vai sair vídeo todos os dias. Tá? Todos os dias. Que agora eu voltei de vez. E enfim. Vocês vão ter que aturar a boca cicatrizando. Mas é sobre isso. Então eu vou com esse look aqui. E no meu pé, gente. Eu ia colocar um tênis. Só que eu não vou colocar tênis não. Se eu for de tênis. Meus amigos vão tudo chegar rindo da minha cara. Falando pra eu botar a porcaria do chinelo. De uma sandália. Entendeu? Então eu vou ver se eu acho aqui um chinelinho mais bonitinho. Só pra não ir com chinelo havaiana. Entendeu? Porque também é bonito, né? Eu uso minha havaiana branca direto. Vocês sabem que eu amo, né? Coisinha de carioca. Estética. Mas é resenha, né, gente? De resenha é isso aqui. É esse o look aqui. Não adianta, cara. Não adianta eu querer fugir. Não adianta eu querer botar uma roupa de brilho aqui que eu vou ser escoltada pra fora. Entendeu? Então é esse o look. Ah, mas tá agredindo a moda. Não sei o quê. Se manca. Gente, botei um bonezinho que o pai falou por causa do sereno, que eu ainda não melhorei. E aí eu coloquei esse corta-vento. Tô levando aqui essa bagzinha. Estou comendo um bolinho na Maria. Entendeu? Que eu estou com fome. Eu olhei pra ver se eu tenho... Oh, quem tá indo também. Tem que botar meu óculos pra ficar mais grãozinho. Botou a clínica pra fazer... Ai, meu Deus. E eu tô assim, gente. Tô aprovado, gente. Eu não tô aprovada, não. Mas o importante é que eu tô saindo de casa. O importante é que eu tô saindo de casa. Raspadinha, limpinha, vem pro Morro do Sapa. Raspadinha, 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 vem pro Morro do Sapa. Raspadinha, 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 raspadinha. De quatro, então, vamos levar! Raspadinha, garota. É São Paulo, não. É, tá. Nossa, deixa você. mais um quadradinho eu quero uma batida